Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos concurseiros aqui de São Luís do Maranhão. Aqui é quem vos fala, o professor Roberto Santos, da Loja do Concurseiro, trazendo para vocês super dicas sobre tendências pedagógicas. E hoje nós vamos falar sobre a tendência pedagógica diretiva, ok? E a tendência diretiva, você já vai começar a perceber algumas paradigmas, algumas modificações substanciais, gente, com relação à tendência pedagógica tradicional. Então, primeiro momento, olha lá, preparação do aluno indivíduo para que ele se integre à sociedade. Até aí, tudo bem? Porém, olha lá, considerando seus interesses e necessidades, a tradicional não considerava o interesse e a necessidade do aluno, ok? Valorizar o conhecimento que o aluno traz, olha lá, conhecimento na tendência tradicional era só jogado de forma arbitrária para o aluno, agora não. Agora o conhecimento emana justamente dessa articulação entre o conhecimento empírico, aquele que o aluno traz de bagagem social, com o conhecimento sistematizado, ok? Então, estimula os alunos que são diferentes e necessita de estímulos diferentes. É importante enfatizar o aluno, é perceber que cada aluno tem um espaço, um tempo de aprendizagem. Isso é muito importante a escola considerar isso. Estabelecido, olha lá, o conteúdo de ensino é o quê? Estabelecido em função das experiências e potencialidades do aluno. Perceber, para isso, gente, um professor precisa fazer uma avaliação diagnóstica, ele precisa entender o aluno dele, ele precisa saber que bagagem cultural, que construtos cognitivo, intelectual, esse aluno traz para dentro do espaço da escola. Só assim, realmente, ele vai poder fazer um trabalho que possa potencializar esse aluno. E esse é o papel da escola liberal e diretiva. Bem, a metodologia de ensino, gente, olha lá, trabalho em grupo, tradicional, trabalho individual. Diretiva, trabalho em grupo. Pesquisa, gente, olha lá, agora o aluno é sujeito do próprio conhecimento. Portanto, o conteúdo já não é mais de forma arbitrária colocada para o aluno. Agora, o aluno é sujeito do próprio conhecimento. E o professor, o que é que é? É aprendizado, mediador desse processo. O trabalho é a partir de soluções de problemas. Quando falamos em soluções de problemas, estou falando de 1920, mas hoje é tão atemporal, porque hoje a Prova Brasil pede solução de problemas também, e experimentação. Bem, as técnicas de ensino utilizadas na escola nova exigem o uso de muitos recursos didáticos. Gente, aqui nós temos os recursos didáticos, material concreto, que ajudam muito o professor. Não é a fórmula mágica, mas potencializa o trabalho da ação docente e o uso dos recursos didáticos. Bem, relação professor-aluno, professor, falando agora, mediador. E aí, gente, importante, aluno, o centro do processo de ensino-aprendizagem. Ok? Bem, essa é a super dica, dica 2 para vocês. Vamos, um abraço a todos, estudem e não esqueçam, aula dada e aula estudada. Bons estudos!